O que é a zona que é mais de frente é aqui? Tu fazes criação de taquinhas, não é? Aquelas que estão lá por lá, no fundo da casa, também são maquilhas. Aquelas grandalhonas brancas, se dá ao pé da casinha. Vão lá em cima. Estavam era mesmo ao lado da casa. Aquelas não, aquelas não. Tchau, tchau.